Na noite de quarta-feira, dia 28, aconteceu no município de Castanheiras, no plenário da Câmara Municipal, audiência pública para debater o Plano Municipal de Saneamento Básico. Uma iniciativa realizada em parceria pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o Infro e Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, cujo objetivo é auxiliar na elaboração dos planos municipais. O plano faz parte da etapa de planejamento do saneamento básico do município para um horizonte de 20 anos. Ele inclui quatro componentes, que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a parte de manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais do município. Então, o que vai ser feito nessa primeira etapa? A gente está na fase de diagnóstico, nós estamos visitando as infraestruturas, identificando as carências do município, para na segunda etapa, no prognóstico, poder propor soluções e, com esse plano consolidado e aprovado, o município consiga captar recursos para investimento justamente nessas carências, nessas faltas que o município tem na parte de saneamento básico. Como parte da metodologia do projeto, são realizadas reuniões setorizadas com a apresentação da proposta, pelos técnicos da Infro e Funasa. Esse plano municipal de saneamento básico, ele é muito importante para o município, porque existe um prazo, que é o prazo de 31 de dezembro de 2019. E os municípios, eles precisam ter esse plano municipal de saneamento básico até essa data, porque isso vai influenciar diretamente na captação de recursos para o saneamento básico. Então, hoje nós estamos aqui, na primeira audiência pública, no município de Castanheiras, para levar a informação para a população. Durante a audiência pública, estivem presentes os vereadores Luciano Lallarosa, Sidney Eliazer, Sirlene Somesari, Orlando Aparecido e Ailton Ferreira. Está de parabéns, onde a gente viu aí, essa equipe trabalhando, fazendo o levantamento, para que aconteça essa melhora, para que o povo castanheirense, no futuro, tenha mais saúde, com água de qualidade e saneamento básico com qualidade no município. Visitemos a CAERD, vimos a água com má qualidade, e hoje essa melhora, junto com a população, com os usuários que existem, é uma demanda, tem que ser corrigida em nosso município, trabalhado com prioridade. O planejamento é capaz de promover a segurança hídrica, prevenir doenças, reduzir as desigualdades sociais, preservar o meio ambiente e para propor soluções aos problemas levantados, como destaca o prefeito Alcides Zacarias. Nós estamos dando o primeiro passo, essa audiência pública, em parceria com o Infra, com a Funasa, do estado de Rondônia. Isso é muito importante, em parceria com os servidores da prefeitura. O município está desempenhando realmente para que tenha uma cidade com melhor saúde, com saneamento básico e qualidade para atender a nossa população. A preservação do meio ambiente, diminuição da incidência de doenças, melhoria do desenvolvimento humano e social e a preservação à saúde. Estão entre os aspectos positivos da elaboração plano municipal de saneamento básico. 100% de saneamento básico na nossa cidade de Castanheiras, distrito de Jardinópolis. E isso é muito importante, um passo para o resto da vida do município, que vai ficar aí na história do município de Castanheiras, para poder desenvolver um planejamento, o município conseguindo recurso financeiro, para desenvolver, tendo o plano, tendo o projeto pronto, aí é só executar. Para executar, falta o recurso. E o recurso nós dependemos, claro, do governo federal, do governo do estado, para que isso venha a acontecer. Mas o nosso passo, a nossa parte, nós estamos fazendo.